Fala galera, boas de cubo! E aí, tranquilo? Esse aqui na minha mão é o 3x3 Sudoku, 3x3 de números, tá bom? Nada mais nada menos que um Shiker Mod 3x3, tá? Sendo que a única coisa que você tem que fazer é colocar os números certinhos na ordem, tá? Com os centros aqui, claro, devidamente orientados, tá? Nesse vídeo eu vou estar gravando uma solve comentada desse quebra-cabeça. Vou resolver dizendo o que vejo e faço durante sua solução, tá bom? Bom, não achei o quebra-cabeça tão difícil, tá? Embora os números podem te pregar algumas peças aqui, né? No caso, algum tipo de paridade ou centros que precisam ser girados, tá bom? Mas nada muito difícil. Eu vou resolver ele por camadas, tá? Normalmente quem já vê meus vídeos sabe que qualquer shape mod, shiker mod 3x3, sempre vou resolver por camadas, tá? Que eu acho mais fácil. Enfim, eu não vou também arriscar um método avançado nesse tipo de quebra-cabeça, tá bom? Então é isso, né galera? Vou embaralhar aqui pra iniciar a solve comentada, tá? Então vamos lá, sem mais papo, vamos embaralhar. Beleza, pessoal, acho que já tá aí, né? Suficientemente embaralhado o 3x3 Sudoku. Vamos lá iniciar a solução dele. Primeira coisa, escolha um centro, onde eu vou fazer minha cruz inicial, como se fosse o branco, tá? Escolhi esse aqui, tá? Esse cinco aqui, já tá em pézinho aqui mesmo. E agora eu vou posicionar ele aqui embaixo e vou alinhar aqui os da lateral, como se fosse da segunda camada. Com o cinco pra cima aqui certinho, ó. Beleza. Desse jeito aqui, tá bom? E agora, vou procurar os meios pra fazer minha cruz, tá? O cinco aqui embaixo, meu primário. Aqui, por exemplo, tem que ser um 2 e 8. 2 e 8, cadê o 2 e 8? 2 e 8, 2 e 8. 2 e 8, 2 e 8. Tá aqui embaixo, ó. Tá do outro lado aqui, na verdade. Tá. Como é que eu vou fazer aqui, normalmente, posso jogar ele aqui pra cima. Eu poderia não jogar ele aqui pra cima, tá? Mas eu sempre faço isso. Eu acho que é mais fácil, tá bom? E aí, o que eu faço aqui? Deixa eu dar uma olhada nessa orientação aqui. Porque o 8 tem que bater aqui embaixo com esse 5, tá bom? Vamos lá. 8, tem 2 e 8, tá vendo? Tem 2, 2 e 8 aqui, ó. Se você reparar, tá vendo? Um aqui, outro aqui, né? Enfim. Então, vamos lá. Aqui agora, um... Deixa eu ver, eu posso fazer o 6 aqui, o 4 aqui, o 8 e 8 tá aqui. O 8 e 8 eu vou aproveitar pra fazer ele aqui já, ó. Ah, o 8 e 8 seria onde? Aqui embaixo mesmo, que o 5 lá tá de cabeça pra baixo, ó. Beleza? Show de bola. Agora aqui, 6 e 8 já tá aqui, ó. Seria esse aqui. Esse aqui, esse 6 e 8 aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Só colocar aqui nessa orientação. Beleza, tá vendo? Ó, 2, 8 e 6 tá pronto. Falta o 4. 4 e 8. 4 e 8 tá aqui na lateral. Vou jogar pra cima primeiro, tá bom? E deixa eu dar uma olhada. Já sei aqui, ó. Pronto. Coloquei aqui. Minha cruz inicial... Está feita. Beleza? Então, vamos lá. Fazer os cantos aqui agora. Ah, aqui eu preciso de um 977, 977. Cadê um 977? Achei, tá aqui. Joguei pra cima. Ah, agora eu vou colocá-lo aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Seria nesse sentido aqui? Seria. Coloquei, certinho. Primeiro canto. Aqui eu precisaria de um 1, 1, 9, 7. 1, 9, 7. 1, 9, 7. Cadê? Não, não. Deixa eu ver. É isso mesmo. 1, 9, 7. Tá. É isso mesmo. Cadê? 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 Cadê aqui, ó. Papai, tá me mordendo aqui. Eu não vi. Então, vamos lá. 1, 9, 7. Jogar aqui em cima já que ele tem que ficar. Beleza? É nesse sentido? É. Beleza. Show de bola. Esse aqui tá certo, certo, certo. Esse aqui tá errado. Seria 3, 9, 7. 3, 9, 7. Achei. Olha ele aqui. Deixa eu ver. Show de bola. Coloquei. Tá vendo? Tô tomando forma aqui já minha primeira face, rapaz. Então, vamos lá aqui. O último seria 9, 9, 9, 7. Ele aqui mesmo. Só tá desorientado. É nessa orientação? É. Beleza. Acertei. Eu vou fazer aqui agora a minha segunda camada, né? Ah, esse aqui tá certo. Beleza. Esse aqui tá invertido. Invertido. Seja que achei um que eu posso botar já. Beleza. Botei. Enquanto isso, joguei o outro pra cima. Que eu já queria mesmo que ele ficasse em cima. Esse aqui. 6. 6. Ele é pra cá. Show de bola. Tá vendo? Facilmente já firme a segunda camada. É tudo a mesma peça. 6 e 4. 6 e 4. Tá? Então, vamos lá. Fazer a última aqui agora. Prestar atenção na orientação do centro. Esse 2. 2 e 8 aqui. Então, eu vou crer que esses dois aqui estão corretamente já orientados. Frente. Direito e cima. Volta direita. Volta cima. Volta frente. Beleza. 2, 4, 6, 8 e em cima. Verificar agora a suny. Possibilidade de acertar os meios em relação ao centro. Esse 2 e 6 aqui já me complicou. Já sei que eu tô em paridade. Então, eu vou trocar duas peças da segunda camada. No caso, explicaria mais detalhadamente no tutorial aqui. Essa paridade aqui que eu já sei que eu caí. Bom, vamos lá. Troca de lugar com essa daqui porque eu não conseguiria permutar os centros, os meios no caso, em relação ao centro em cima corretamente. Quando você cai em paridade desse jeito. Deixa eu ver aqui. Beleza. Tudo com 2 em cima. Tá? Beleza. Show de bola. 2, 8, 6 aqui. Tá? Considere então que esses dois aqui não estejam corretos porque esse aqui é 2 e 2. Então, frente, cima, direita, volta, cima, volta, direita e volta, frente. Beleza. 2, 4, 6, 8 e em cima. Agora, ah lá, esse aqui já tá correto. Show de bola. O único show. Já dá pra fazer o suny acertar os outros. Faço de novo. Beleza. 2, 4, 6, 8. Corretamente orientado em relação ao centro. Perfeitamente. Então, vamos lá. Agora os cantos e finalizar o quebra-cabeça. Esse aqui, 3, 1. Esse aqui tá correto. Esse aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Se for um... Não, não tá correto. Esse aqui, como eu já sei que tá certo, então, jogar aqui pro lado, pra direito e vou fazer a forma dos cantos. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1, 3. Tá, esse aqui tá certo. Esse aqui tá certo, mas precisa ser girado. Tá certo, certo. Provavelmente todos estão certos aqui, mas esse daqui precisa ser girado. Tá, tudo tá certo. Só que precisam ser girados só. Beleza. É certo por esse aqui. Certo no mesmo sentido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui seria no horário. Então, tudo horário aqui, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esquerda embaixo. Volta esquerda embaixo. Volta embaixo. Esquerda embaixo. Volta esquerda. Volta embaixo. Gira até que eu tome esse lugar. Repete. 1. Esquerda embaixo. Volta esquerda. E volta embaixo. E o último. Volta embaixo. Esquerda embaixo. Volta esquerda. E poderia fazer o volto embaixo. Eu acho que... Mas não, né? Porque dá no mesmo. Porque já está resolvido o quebra-cabeça. Beleza? E é isso. Tá bom? Tá, pessoal? É... Espero que tenham gostado, tá? Se qualquer coisa, se quiserem que eu grave um tutorial desse quebra-cabeça, comenta aqui embaixo, por favor. Que mais pra frente, de repente, eu posso gravar assim, tá? Mostrando um pouquinho mais detalhes, tá? Sobre essa última camada aqui. Essa paridade que eu caí. Tá bom? E é isso. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado aí. Fiquem todo mundo na paz aí. Tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu, galera!